Hoje eu vou beber, eu vou ficar loutão Eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loutão Eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou piá E pra nós o seu, seu Ela vai no chão, seu Ela vai no est questionable E é pra nós o seu Ela vai no chão, seu Música Música Eu não quero voltar pra minha casa não Eu sou o meu bebê, eu sou o meu caritão Eu não quero voltar pra minha casa não